Seja no lins, é no vpj, pode comer, se desistir O domingo vai falar, tu não convide o feimar Só ficamos com o velho, não somos nele É um laço, se arrumando, não pode se apaixonar Pra minha casa, que hoje vai rolar Da fuga no pai da morte, pra gente poder curtir Mousa, não senta que rosa Da fuga no pai da morte, pra gente poder curtir Mousa, não senta que rosa Seja no lins, é no vpj, pode comer, se desistir O domingo vai falar, tu não convide o feimar Só ficamos com o velho, não somos nele É um laço, se arrumando, não pode se apaixonar Pra minha casa, que hoje vai rolar Da fuga no pai da morte, pra gente poder curtir Mousa, não senta que rosa É vencer das casinhas, é foda Da fuga no pai da morte, pra gente poder curtir Mousa, que rosa Mousa, que rosa Tem bom, já tem mais Porção, tem mais 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 Tchau, tchau, tchau